Não, ainda não foi apreendido esse armamento, o que se sabe pelo exame, pela apreensão que foi realizada, que foi um disparo de uma pistola 9mm, eu vi inclusive algumas pessoas colocando como se fosse uma arma de grosso calibre, uma arma utilizada por atiradores de precisão, isso não é verdade. Então o projétil apreendido, que infelizmente e lamentavelmente ocasionou a morte do soldado Reis, foi um disparo de uma pistola 9 minutos.